Oi gente, tudo bem com vocês? Receita de hoje o melhor bolo de limão low carb que você vai comer na sua vida. Esse bolo fica molhadinho, poucos ingredientes, não precisa de liquidificador e nem de batedeira. Mistura tudo e tá pronto. Fica sensacional! Mas antes de começar a receita de hoje, eu quero te convidar a ver também as últimas receitas aqui do canal. Um pãozinho de alho delicioso que você pode substituir o café da manhã, o café da tarde e uma receita de almoço low carb com baixo carboidrato que você pode também estar substituindo pelo jantar. Eu vou deixar o link dessas receitas aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos começar colocando aqui 4 ovos, um potinho daquele de 170 gramas de iogurte natural e vou colocar uma colher de sopa de manteiga e vamos bater isso daqui muito bem. Como eu falei, não precisa de liquidificador e nem de batedeira. Pode bater na mão. Se você quiser bater no liquidificador, ok, eu quis mostrar aqui que não precisa, tá? Mas vamos bater tudo isso aqui muito bem. Você já conhece o e-book com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes? Um e-book completo com receitas para o café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Para mais informações, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Prontinho! Feito isso, eu vou colocar aqui meia xícara de farinha de coco, 4 colheres de sopa de adoçante, aqui eu tô usando xilitol, mas você pode usar o eritritol, o estévia ou qualquer outro adoçante que seja forneável. Vou colocar aqui também raspinhas de limão e uma colher de sopa de fermento químico. E vamos mexer mais um pouquinho. E é só isso. Esse bolo é muito fácil de fazer, como eu falei, e muito rápido. Eu untei uma forma com manteiga e farinha de coco, e agora eu vou colocar a nossa massinha aqui na forma. Vou levar para o forno, que já está pré-aquecido a 200 graus. E ele vai ficar no forno por mais ou menos 25, 30 minutos. E pessoal, lembrando que os ingredientes dessa receita, eu vou deixar todos eles aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Tirei do forno, desenformei, e agora eu vou colocar uma caldinha por cima. Aqui, gente, nada mais é que um potinho daquele de 170 gramas de iogurte natural, o mesmo que nós usamos na massa. E eu coloquei uma colher de sopa de adoçante xilitol, para dar um gostinho a mais, né? Um docinho a mais no bolo. E vou colocar por cima dele todo. E, para finalizar, eu vou decorar, colocar aqui por cima, raspinhas de limão. Que delícia que fica, gente! Eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que esse bolo fica molhadinho por dentro. É de dar água na boca, não é? Gente, bolo de limão, low carb, sem açúcar, sem farinha de trigo, não engorda, pode comer à vontade. E, para quem tem diabetes, não altera a glicemia. Esse bolo fica simplesmente divino. Vocês precisam fazer. Se você fizer, volta aqui e me conta nos comentários o que você achou. Eu tenho certeza que você vai gostar. E, se você já gostou dessa receita, deixa aí para mim um joinha para me ajudar. Comenta um coraçãozinho. Compartilha esse vídeo com quem quer emagrecer ou com quem tem diabetes. Se inscreva no canal para você não perder mais nenhuma receita como essa. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.